que eu faço pra melhorar o meu networking? Que dica que você dá? Cara, assim, é tanto você ir em eventos que tenham a ver com o que você quer, então, sei lá, eu sou uma dentista, né, se tem eventos, cursos, simpósios acontecendo, é importante você ir, conhecer as pessoas, ir lá colocar uma ideia, mas depois disso, depois que conheceu a pessoa, é importante manter também o contato, né, então, gostou daquela pessoa, tem alguma coisa ali a ver, né, com ela, já pega ali o WhatsApp, já começa a trocar uma ideia, marca um jantar, mais pra frente, né, tenta estreitar o relacionamento, porque eu vejo muito o que acontece hoje em dia, é, bom, pelo menos comigo, e eu não gosto, que é quando a pessoa chega pra você, por exemplo, quer, vamos lá, vamos conversar, você também gostou, não sei o quê, aí a pessoa depois só fica te mandando no WhatsApp, tipo, pergunta pra pra querer saber coisas do que você faz, sabe, aí como que você faz tal coisa? Aí como que você faz pra você? Você vai agregar pra ela, ela não vai agregar pra você, né? Né, e daí você fala, gente, mas peraí, eu virei consultora pessoal dessa pessoa porque eu conheci ela uma vez na vida, tá ligado? Então, eu acho isso super importante você também ter um, assim, uma vontade genuína de conhecer aquela pessoa e não só querer tirar dela, sabe? Eu acho isso super importante. Pra manter o network. Então, diga pra networking, um, vai em eventos, converse com as pessoas, dois, mantém esse relacionamento depois, agregando também valor na vida dela. Falando nisso, conta aí pra galera como é que foi que a gente se conheceu. A gente se conheceu num desses eventos também, né? Tipo, daí já ficamos três horas conversando, feito doida. Gente, é assim, ó, eu, eu, a minha irmã ama cozinhar. Eu amo o quê? Comer, entende? Então, eu não sabia que a Dani existia e aí uma amiga minha, a Patrícia Brasil, beijo pra você, Paty, ela viu o Stories da Dani falando da palestra do Mairo Vergara, que inclusive foi a pessoa que participou do Sem Corte semana passada. E por conta da palestra dele, ela fez o Story falando da palestra. A Paty me mandou o Story da Dani, ó, o poder da internet, né? E aí eu falei, gente, eu adorei essa mulher, quero conhecer ela e fui atrás da Dani. E daí a gente já ficou, né, super amiga, porque bateu ali o santo, já ficamos uma cara conversando. Ficamos um montão conversando lá no evento e aí depois trocamos, antes, e aí a gente continuou se falando. Então, não é um negócio que você foi no evento, conheceu e depois, né, sonhou. Ah, é, sumiu da tua vida. E eu falo que tem pessoas que a gente gosta de graça mesmo. A hora que eu vi o Story, eu falei, gente, eu amei, quero conhecer, quero conhecer agora, né? E aí já fui atrás pra gente conectar. E tem isso, você viu alguém ali que você quer conhecer? Vai até a pessoa, não fica, ah, será que eu vou? Não vai, o máximo que vai acontecer não dá certo.